Cinco dicas para você ter um ambiente integrado, bonito, confortável e super funcional, que é muito importante. Só a gente, na nossa casa, no nosso dia a dia, só a gente sabe para que vai servir aquele imóvel, como a gente vai usar, qual vai ser a necessidade. Então, como montar um ambiente único com duas funções, ambientes integrados, sala de TV de estar com sala de jantar. Como deixar esse único espaço funcional? Confiram as dicas. Dica número um, use a mesma paleta de cores e ou os mesmos materiais nos dois ambientes, para que eles conversem entre si. Como, por exemplo, aqui na sala, a gente utilizou a estante de ferro com madeira, que vai conversar, que vai comunicar com a sala de jantar, que é de madeira e os detalhes das cadeiras em ferro preto também. Dica número dois, escolha móveis baixos e vazados para fazer essa divisão entre a sala de estar ou a sala de TV e o jantar. Como, por exemplo, aqui a gente colocou um banco estofado, que é um móvel baixo, ele é vazado, não tem costas e ele inconscientemente, indiretamente faz divisão da sala de estar com a sala de jantar. Dica número três, use mesas de apoio de alturas diferentes, formatos e desenhos diferentes também. Assim você vai ter diversos apoios e diversos tipos de layout na sala. Por exemplo, essa mesa de apoio aqui, ela faz conjunto com aquela outra, temos com tampos diferentes, traz isso aqui para o banco, para o PUF, serve de apoio para o PUF, dá para você levar para o sofá, serve de apoio para o sofá, serve de apoio para as poltronas, deixá-las juntamente com a mesa de centro. Enfim, você tem com poucas peças, várias possibilidades de uso e de layout da sala também. Dica número quatro, opte em usar poltronas ou cadeiras que tenham detalhes nas costas. Como o ambiente é integrado, a pessoa vai ter visão em diversos ângulos, ela vai ter a visão em 360 graus dos dois ambientes. Então, por exemplo, essa poltrona aqui, o charme dela são as costas dela, ela tem essas tiras, essas cintas de couro. Além da poltrona, a gente também utilizou um detalhe nas costas, aqui nessas cadeiras, que elas são super charmosas, confortáveis e estilo poltroninhas mesmo. As costas revestidas, num corinho ecológico, e o assento, o encosto, num outro linho. Então, colocamos detalhes nas costas, tanto nas cadeiras, quanto nas poltronas. Dica número cinco, use plantas no seu ambiente. Seja arranjos mais baixos nas mesas de centro ou mesas de apoio, como nós utilizamos aqui, ou então arranjos um pouco mais altos e sempre proporcionais ao tamanho da mesa. Aqui na mesa de jantar, nós colocamos dois vasos com duas plantas. Lembrando sempre de pensar na proporção do tamanho do vaso em relação ao tamanho da mesa, que ele vai estar apoiado. As plantas vão deixar esse ambiente muito mais alegre, muito mais gostoso de ficar e muito mais alto astral. Essas foram algumas dicas para vocês deixarem o ambiente integrado de vocês mais bonito, confortável e funcional. Vou fazer o convite para vocês virem pessoalmente, aqui na Castelo Móveis Decorações, conferirem esse ambiente e tudo que nós temos aqui no nosso showroom. Serão todos muito bem-vindos. Venham tomar um cafezinho bem gostoso com a gente, aqui na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram. E nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram.